Fala galera, nós somos o Detonautas Rock Club e a gente tá aqui no canal do Filter pra fazer algumas brincadeiras aí, espero que vocês se divirtam junto com a gente, falou? Vamos lá! Rúmido Esquilo de quatro, velho Um país que amou o conhecido O Japão Um país que sonha conhecer Itália O cara é o ferido Rio de Janeiro Eu não abro mão de... Comer Um festival que sonha em tocar Lollapalooza Que instituições? É... Steve Jobs comigo Uma média de carreira Ahn... Sou o que eu sou Uma coisa para levar para uma ilha deserta Travesseiro Pita, um filme... Ajuda aí alguém que faz... Bastardinho Bastardinho Um álbum Um álbum Um álbum Um mostante no país do sol é Sal? Que garota Semana dítica, tranquilidade ou agir? Agir e tranquilidade Agir e tranquilidade E esporte? Futebol Na escola é, né? Burro Frio ou calor? Frio 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 Espero que vocês tenham gostado aí Foi super divertido para a gente Então você curte aí Deixe seus comentários também Compartilha Ative as notificações Se inscreva no canal E participe Valeu! Tchau 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 E aí Tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma